Companheiro afirma o peito, vamos cantar bem direito Não vamos mostrar defeito do estilo nordestino Eu sou filho de baiano, neto de paraibano Vai subir assim a bando que cantou desde menino Apesar de ser paulista, mas no estilo nordista Qualquer cabra eu ensino Já cantei de sul a norte, já topei violero forte Nunca precisei de sorte para me sair vencendo Até o presente momento, não é por convencimento Eu tenho o pressentimento que nunca saiu perdendo O meu verso é bem cantado, além disso é caprichado Conforme vocês estão vendo Eu cantei na sala boa, já ganhei de gente boa Eu trouxe mesmo a coroa do sertão anagoano Quando cheguei na Bahia, eu cantei com a voz macia A Bahia nada dizia, viva o Piracicabando Eu cantei dentro da linha, dentro da profissão minha Marancei o chão baiano Eu entro na cantoria, da noite eu faço o dia Eu no campo da poesia, com nada não me atrapalho Já topei violero macho, derrubbei o seu penacho Botei o cabra por baixo, eu dou topo, mas não caio Esse um dia deu de chama, eu morro, mas deixo a fama É minha fama, dá trabalho É minha fama, dá trabalho É minha fama, dá trabalho